Guten Morgen, bom dia! Eu sou Cássia Freire da Berlin VIP, uma empresa de receptivo turístico em Berlim e hoje eu estou aqui com este livro, 1808, de Laurentino Gomes. Eu estou lendo ele essa semana e aí eu me inspirei um pouquinho para falar com vocês sobre a família real brasileira e a conexão que eles tiveram com a Saxônia. Vocês conhecem essa história? Bem, antes de começar eu queria deixar bem claro que eu não sou professora de história, eu sou uma guia de turismo e eu sou especialista na história da Alemanha, principalmente de Berlim, da Prússia e também da Saxônia. Eu faço tours aqui em Berlim, Potsdam e Dresden e aí nessas minhas pesquisas eu acabei descobrindo, né? Essa história fascinante ao meu ver, né? Estou aqui dividindo com vocês, mas se vocês precisarem de mais riqueza de detalhes, vocês têm que recorrer a outras fontes, né? Mais completas do que eu. O livro conta, né? Sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil, né? E ele fala aqui uma frase bem interessante, ele diz que Dom João VI foi o único soberano europeu a colocar os pés em terras americanas em mais de quatro séculos. Tudo tem início em 1807, quando Napoleão, né? Que estava dominando ali a Europa, ele decreta um bloqueio continental, ou seja, nem o país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra. Portugal, que tinha acordos com a Inglaterra, decide não cumprir essa regra. E aí Napoleão decide que vai invadir Portugal. E aí a corte portuguesa foge para o Brasil, né? Sendo escoltada pelos navios ingleses. E em 1808 eles chegam no Brasil. Vamos começar com um resumo bem simples, né? Então o Brasil era habitado por índios até que em 1500 os portugueses descobrem o Brasil. E o Brasil vira uma colônia de Portugal. Em 1808, né? Aqui a data do livro, a corte portuguesa chega ao Brasil. E em 1816 o Brasil vira um reino. Em 1821 o Dom João volta para Portugal. E aí, em janeiro, no ano seguinte, janeiro de 1822, Dom Pedro diz que fica no Brasil, o dia do fico. E em setembro de 1822 ele proclama a independência do Brasil. Brasil é dependente de Portugal, Brasil vira um império. Que vai até 1889, quando é proclamada a república. Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, ele não teve filhos homens. Ele teve duas mulheres, Isabel e Leopoldina. Isabel, a filha mais velha, muito famosa no Brasil, foi a que assinou a lei Áurea, que libertou os escravos. A família imperial brasileira é um ramo da casa real portuguesa Bragança. Então, a princesa Isabel era Bragança e ela se casou com o conde de, que era francês, era da casa Orléans. E aí surge a casa Orléans-Bragança, que existiu até o final do império no Brasil, quando é proclamada a república. Em 1889 eles perdem o título de nobreza, mas essa casa Orléans-Bragança ainda existe no Brasil. E aqui na Alemanha existia uma casa chamada Wettin, que é uma das dinastias mais antigas de toda a Europa. Ela começa ali por volta de 1030. Ela dominava todo o centro da atual Alemanha. A Saxônia, Saxônia-Anhalt, Turingia. E aí, em 1485, houve o Tratado de Leipzig, quando Frederico II, não Frederico da Prússia, Frederico Grande, não. Outro Frederico, ele falece, ele morre. E aí os seus filhos Ernesto e Alberto resolvem dividir as terras. O centro, vamos dizer, de uma é Dresden e da outra é Wittenberg. Ernesto ficou com essa parte de Wittenberg. Wittenberg é uma cidade famosa porque foi onde aconteceu a reforma protestante, Martinho Lutero, ali em 1517. Mas isso é outra história. Então, essa parte Ernestina foi muito dividida. Eles dividiram, dividiram a terra. Parecia um tabuleiro de jogo de xadrez, de damas. Tabuleiro todo dividido. Já a parte Albertina, que se instala em Dresden, mantém as terras, cresce o poder. Cresce tanto o poder que quando Augusto, o forte, vai ao poder, ele acaba sendo também o rei da Polônia. Então, eles têm um poder enorme e ele acaba englobando tudo. E a casa Ernestina, do Ernesto, eles pedem o poder de serem eleitores, de elegerem. A casa Albertina tem mais poder. Então, voltando, recapitulando, essa dinastia Witten se divide entre Ernestinos e Albertinos. Os Ernestinos se dividem muito. E aí surge uma casa. A casa Saxe-Coburgo-Gotha. E essa casa, a Saxe-Coburgo-Gotha, através de casamentos com outras casas muito importantes na Europa, ela tem bastante poder até hoje. Na Bélgica, o rei descende dessa casa e na Inglaterra, um descendente casou com a Rainha Vitória e eles apenas mudaram esse nome para a casa de Windsor, ali durante a Primeira Guerra Mundial por causa dos problemas de relacionamento com a Alemanha. Mas todos eles, todas essas casas descendem daqui, da Saxônia, da Alemanha. O segundo marido da Rainha Maria II, de Portugal, também era da casa Saxe-Coburgo-Gotha. E agora, voltando lá, lembram que Dom Pedro II teve duas filhas? Uma era a Princesa Isabel, que casou com o Conde de Deus francês e fez a casa Orleans Bragança. E a segunda filha era Leopoldina, que se casa também com um descendente da casa Saxe-Coburgo-Gotha. Está aí a relação entre a Alemanha e o Brasil, que eu não esperava, foi uma grande surpresa para mim. E a Princesa Leopoldina nasceu em 1847 no Palácio da Quinta da Boa Vista. Em 1864, ela se casa com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. E ela ficava entre o Brasil e a Europa. Cada vez que ela ia ter um filho, ela viajava para a Europa. Ela teve três filhos assim, depois voltava para o Brasil. Com o quarto filho, ela resolveu ficar direto na Europa. E aí, ela falece muito jovem, com 37 anos de tuberculose. E, para surpresa de vocês, também foi minha, ela está enterrada na Baviera, na cidade de Coburgo, que eu visitei. Vou mostrar umas fotos aqui para vocês. Pois é, nessa cidade de Coburgo, na igreja de Santo Agostinho, aqui, né, está o mausoléu. Não é esse exatamente, vou deixar as fotos para vocês aí, né, é de, é, da Princesa Leopoldina e do marido dela, Luís Augusto. Foi bastante emocionante para mim entrar lá e ver o brasão, né, o brasão da casa, da casa Bragança, né. É super interessante essa história e eu achei que vocês iam gostar de saber. Estamos chegando ao fim e eu concordo com Laurentino Gomes, que escreveu o livro 1808, né, que me inspirou para fazer esse vídeo. Ele diz que, né, é lamentável que no Brasil tenha tão pouca informação, né, sobre a família imperial brasileira e também muita coisa que, que se, quando se encontra, né, é com ar jocoso, é, não tem tanta seriedade, né, e assim, os museus que a gente tem, por exemplo, o Museu da Quinta Terra, que sofreu incêndio, né, pegou fogo, e o Parça Imperial do Rio de Janeiro, com poucas coisas, não tem mobiliário, não tem nada, e essa história está se perdendo, né, então o objetivo dele é resgatar isso, ele, ele, ele escreve de forma simples, tá, e eu também, a minha obrigação com vocês é de trazer histórias da Alemanha, né, e nesse caso, é uma história que está ligada ao Brasil, que eu acho que pouquíssima gente sabe disso, eu acho que é bastante interessante. Espero que tenham gostado, então, por favor, lembrem de me curtir, de me seguir, tanto no YouTube, tanto no Instagram, escrever comentários e compartilhar, tá, pra esses números aumentarem e eu fazer ainda mais. Então, até a próxima, Bisbald, tschüss!